Os dias de hoje é bom que se proteja, ofereça a face pra quem quer que seja. Os dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos. Não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Os dias de hoje não tem este motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco, até o pescoço. Já estava escrito, já está previsto, por todas as videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo de púzios e nas profecias. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça a face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos. Não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Cai o rei de espadas, cai o rei de espadas, cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, 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 cai o rei de